Olá, coleguinha, tudo bem? Nesse vídeo eu vou falar sobre mínimo múltiplo comum, o famoso MMC. Dado dois ou mais números naturais não nulos, denomina-se mínimo múltiplo comum, MMC, desses números, o menor dos múltiplos comuns dos números dados, que seja diferente de zero. Então vamos ver isso na prática, olha só. Vamos aqui calcular o MMC de 4 e 6. Olha só, vamos primeiro, vamos pegar os múltiplos de 4 e os múltiplos de 6. Então, os múltiplos de 4 são 0, 4, 8, 12, 16, 20, 24 e assim vai, certinho? E os múltiplos de 6, olha só, 0, 6, 12, 18, 24, 30 e assim vai, certo? Então, vamos ver aqui os números que são semelhantes aos dois conjuntos de múltiplos. Olha só, temos aqui o 0, o 12, o 24 e assim por diante, certo? O que queremos aqui é o mínimo múltiplo comum entre esses dois conjuntos diferente de zero. Então, o menor múltiplo comum aos dois conjuntos é o 12, certinho? Então, com isso, o MMC de 4 e 6 é igual a 12, certo? Compreendido? Então, eu vou mostrar outra forma de fazer, que é a decomposição simultânea. Olha só, vou pegar aqui, ó, 4 e 6 e vou decompor simultaneamente. Aqui, dá por 2, 4 por 2, 2, 6 por 2, 3. Ainda dá por 2, ó. 2 por 2, 1. 3 por 2 não dá, então repito 3. 2 por 3, agora dá por 3, repito aqui o 1, 3 por 3 dá 1. E agora, eu pego os fatores que temos aqui, ó, e vou multiplicá-los. Então, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 3, 12, certo? Então, temos aqui, ó, o MMC de 4 e 6, que é a multiplicação dos fatores aqui, ó, encontrados, é igual a 12, certinho? Então, é isso aí, coleguinha. Ficamos por aqui, espero que tenha compreendido. Deixe seu curtinho aí e inscreva-se no canal. Valeu e até a próxima! Tchau, Tchau! Legenda Adriana Zanotto